Bom pessoal, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Glyph Fagundes, hoje são 26 de março de 2021, na descrição o link para esta matéria. Gente, a esquerda, né, que fala tanto em direito de liberdade de expressão, né, que fala tanto contra a perseguição, que defende a pluralidade de ideias, né, a mesma esquerda, né, que fala, enfim, olha essa daqui, gente. Caio Coppola é perseguido pela esquerda, gente. Quer dizer, eles falam tanto contra a censura, né? Se inscreve aí e aperta o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, ficar sempre muito bem informado, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike, na descrição do vídeo, chave, pix e conta bancária. Assista ao último link, seja um colaborador do nosso canal e tenha o seu nome na descrição do vídeo, domingo que vem, às 21 horas, a nossa live. Eu conto com você, depois de amanhã. Em um vídeo publicado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 25, o jornalista e comentarista político Caio Coppola evidenciou a perseguição que tem sofrido pelos militantes de esquerda no Brasil. Uma das jornalistas favoritas do ex-presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva, Mônica Bergamo, aquela, gente, que quando foi entrevistar o presidiário, saiu da cadeia, oh, meu Deus, eu falei com o homem mais honesto, oh, meu Deus, eu falei com ele, eu falei com o Lula, gente, eu falei, ah, é só mesmo, enfim. Em uma coluna publicada no jornal Folha de São Paulo, defendeu veladamente as ações autoritárias do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, e acusou Coppola de atacar o magistrado, através de um baixo assinado. Quer dizer, a gente não tem a liberdade de exercer o direito de pedir o impeachment mais, gente. Você vê que engraçado? Olha só a que ponto chega uma jornalista. Criticar um colega de trabalho, um jornalista, que pede o impeachment de um ministro do STF que tem praticado atos arbitrários contra a própria imprensa. Agora é claro, não é contra a imprensa esquerdista, é contra os conservadores, então direitos só para a esquerda. Conservadores, não. Como o título juristas e advogados defendem Alexandre de Moraes contra ataques de Caio Coppola, da CNN, Bergamo conseguiu criar um cenário no qual Moraes é a vítima dos cidadãos, que defende a liberdade de expressão no país e se posicionam contra os inquéritos 4.781 e 4.828, que apuram a disseminação de fake news e a suposta organização de atos antidemocráticos. Eu tenho fundadas razões para acreditar que estou prestes a ser censurado pelo STF e investigado pela Polícia Federal e até preso arbitrariamente, disse Coppola em seu vídeo. Conforme o Terça Livre noticiou, o jornalista lançou abaixo o assinado no dia 15 de março e no mesmo dia ultrapassou o número de um milhão de assinaturas. O documento pede ao Senado Federal que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes seja pautado no plenário pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Até a finalização desta matéria, o abaixo-assinado já somava mais de 2.649.000 assinaturas. A Folha de São Paulo preferiu servir de assessoria de imprensa de advogados milionários e juristas, militantes que são bajuladores do Supremo Tribunal Federal, onde seus clientes mais poderosos são julgados. E para fazer o serviço sujo, esses profissionais do direito utilizaram os caros serviços da colunista Mônica Bergano, denunciou Coppola. Hum, Coppola, aí você pegou, hein? Pegou, aí você pegou pegando mesmo. Em seu vídeo, o jornalista ainda explicou o trabalho junto a corruptos milionários e à esquerda das associações descritas na coluna de Bergamo. Os defensores oficiais de Alexandre de Moraes são a Associação Brasileira de Jurista pela Democracia, a ABJV, o Grupo Prerrogativas e o Sindicato de Advogados de São Paulo. Caio Coppola desmentiu ainda a fake news do texto publicado pela Folha, que imputou a ele diversos crimes. O jornalista, no entanto, é apenas um cidadão disposto a enfrentar os ataques inconstitucionais à democracia e à liberdade dos brasileiros. Aqui tem, gente, na matéria, o link da Baixa Assina para quem quiser acessar. Está certinho. Olha o que ele escreve aqui. Solicito direito de resposta pelas... Cadê? Pelas fake news na coluna da jornalista Mônica Bergamo. A Folha prefere me enquadrar na LSN, o entulho autoritário da ditadura, do que noticiar uma iniciativa democrática com 2 milhões e 600 mil assinaturas. Bom, gente, aqui tem um vídeo dele, mas não vou poder passar, porque como é no Twitter, não dá para me passar para vocês. Mas quem quiser assistir, está aqui. Daqui, pois, é... Deixa eu ver aqui... Está aqui, né? Veja só, essa é aquela imprensa, essa turma aqui, Mônica Bergamo, é uma das jornalistas que publicaram matérias em 2018, né? Que anunciavam aos quatro ventos dizendo aí que Bolsonaro ia perseguir seus opositores, que Bolsonaro agiria com autoritarismo, amordaçando a imprensa. Vocês lembram disso? A Folha fez isso, o Estadão fez isso, os próprios esquerdopatas fizeram isso durante a campanha. Anunciaram. É porque um dos nossos grandes problemas é que a gente esquece as coisas com os fatos do presente. A gente vive o presente e esquece de comparar com o passado, porque o passado a gente esqueceu. Mas se você parar e relembrar isso aqui, você vai ver que todas essas ações que hoje eles defendem, lá atrás, eles eram contra. Eles eram contra. Né? E aí você vai pra 2013, gente. Aí tem outro negócio confuso. Em 2013, eles tentaram aprovar uma lei que dizia o seguinte. Qualquer pessoa que criticasse um presidente, qualquer pessoa que xingasse ou falasse mal de um, enfim, político, as redes sociais tinham que bloquear o cara, denunciar e o cara responder. Não sei se vocês lembram disso, eu lembro disso muito bem, lá pra 2013. É tanto que eu lembro que às vezes a gente, a gente, às vezes não, a gente entrava no site da Nike e digitava lá Dilma maluca não aceitava. Lembra quando você, porque lá, não sei se ainda tem, mas você ia comprar uma camisa, você poderia colocar um slogan na camisa, um slogan seu. Se você colocasse Dilma doida, Dilma maluida, ele dizia, ele não aceitava. Ele não aceitava. Então, a gente tem hoje, nós estamos vivendo justamente isso hoje. A própria imprensa esquerdopata são os próprios a censurarem a imprensa na qual eles entendem que é uma imprensa opositora a eles. Não tem liberdade de expressão. Não tem liberdade de ideias, pluralidade de ideias. Você vê uma jornalista defender, gente, um ministro que está se baseando em cima de um inquérito que o próprio, presta atenção, esse é um absurdo que eu não entendo. O próprio autor, o próprio pedinte, o cara que foi lá e abriu o inquérito no STF, já foi lá e já pediu para retirar esse inquérito porque ele foi baseado em informações falsas. Mesmo assim, o ministro continua se utilizando e a jornalista apoia isso. Agora, presta atenção aqui. Esses mesmos jornalistas já atacaram o presidente de forma vergonhosa, escandalosa, baixa. Mas quando eles foram enquadrados em algum tipo de reclamação, sabe o que eles disseram? Autoritarismo. Estão querendo calar a imprensa. Você consegue entender isso? Isso aqui é a imprensa militante. Isso aqui é uma imprensa estatal disfarçada. É uma imprensa estatal disfarçada. Gente, na descrição do vídeo, chave pix e conta bancária. Curte nosso canal, goste do nosso trabalho. Seja um apoiador, seja um colaborador, dê aquela forcinha para a gente. O nome da galera que está colaborando está aqui na descrição do vídeo. Ajude o nosso trabalho para que ele não pare. Agradeço o carinho de vocês que tem mantido o canal no mês de março. Um abraço, fiquem com Deus. Fui, gente! e o do vídeo. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.